Que solinho impregnante é esse novinha, seu neguinho paredão, neguinho paredão DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Ela chega no baile funk e já vai roubando a cena Os moleque até comenta, eita que mina pimenta Bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás Mostra prazer calcadas como é que você faz Bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás Mostra prazer calcadas como é que você faz Vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Neguinho paredão, neguinho paredão Em nome das remis, produções Valeu Aldair divulgações Valeu Leibão, tamo junto hein Ela chega no baile funk e já vai roubando a cena Os moleque até comenta, eita que mina pimenta Bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás Mostra prazer calcadas como é que você faz Bota a mão no joelho e joga o bumbum pra trás Mostra prazer calcadas como é que você faz Vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Ela vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Ela vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Ela vai jogando, vai jogando, vai jogando o seu bumbum Leguinho paredão, leguinho paredão Valeu Conquista C3s, Alistão C3s Só tinha 17 e é profissional sentando Só tinha 17 e é profissional sentando Rô na onda do beat, ela vai descer quicando Só tinha 17 e é profissional sentando Sentando, sentando, ela vai descer quicando Sentando, sentando, ela vai descer quicando Eu liguei o paredão E pra cantar comigo, meu parceiro estourado Esse é o tijão novinha Tamo junto, meu parceiro, neguinho, paredão Fechadão com o tio João novinha Ela só tem 17, é profissional sentando Ela só tem 17, é profissional sentando Na onda do beat, ela vai descer quicando Na onda do beat, ela vai descer quicando Quicando, 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 quicando 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 Quicando, quicando Na onda do beat, ela vai quicando Esse é o tio João novinha Tamo junto, meu parceiro, neguinho, paredão É nóis por rio Valeu, meu parceiro Todo junto, meu parceiro É nóis por rio É nóis por rio É nóis por rio É nóis por rio